Fala galera, aqui é o Rafinha trazendo pra vocês mais um vídeo Hoje eu tô aqui com um tutorial barra dica pra você que possui um celular da Xiaomi Eu vou utilizar aqui o meu Xiaomi M9T Pro nesse vídeo Sendo que eu queria deixar bem claro Que esse vídeo ele vai afetar principalmente a galera que possui um celular da Xiaomi Com a ROM chinesa Mas calma, se você tem um Xiaomi com a ROM global Mesmo assim eu recomendo que você assista esse vídeo Porque afinal de contas pode acontecer de daqui a um tempo Você trocar o seu Xiaomi por um novo celular dessa empresa Que venha com a ROM chinesa E esse bug vai te afetar, vai ser importante você saber resolver esse problema Assim como, sei lá, seus pais, um amigo seu, alguém que você conheça Pode comprar um celular da Xiaomi com a ROM chinesa Passar por esse problema E é interessante que você saiba como resolver isso Vai ser um videozinho rápido E vamos parar de enrolar, né? Taca a vinheta aí na tela e bora mostrar isso aí pra vocês, beleza? Vamos começar aqui galera E tem uma coisa que muita gente me pergunta direto Seja no Instagram, seja aqui nos vídeos, né? Que é a respeito da personalização que eu uso aqui no meu M9T Pro Aqui no meu K20 Pro Eu uso aqui o Nova Launcher Eu coloco o APK, que no caso é uma extensão, digamos assim Que permite que você tenha o Google Now aqui na lateral, né? Porque eu gosto de ter esse acesso aqui assim Você pode pesquisar por Google Now Nova Launcher No próprio Google que você vai encontrar ali Algumas threads aí de fóruns Onde você pode baixar esse APK Ele é levinho, você instala e faz essa configuração aqui Sendo que nas configurações Vocês podem ver que eu uso o pacote de ícones One UI, né? Deixa eu abrir aqui na aba de aparência É o One UI Pixel Icon Pack Além disso eu coloco a barra de pesquisa aqui persistente E esse fica um visual que me agrada bastante, né? Mas esse não é o foco do vídeo O que que acontece? Aqui nas configurações Vocês podem ver antes que perguntem Ah Rafinha, como você fez pra colocar as suas configurações nessa cor preta, né? E isso afeta não só as configurações Mas por exemplo, o Instagram também fica no tema escuro Estão vendo aqui, ó? É bem legal você ter isso daqui ativo no seu smartphone E você ter a MIUI 11 aí no seu Xiaomi Eu vou fazer um vídeo depois mostrando tudo dessa MIUI O que que mudou Ficou bem legal mesmo pra gente utilizar Mas enfim O bug que tá rolando, pessoal, é o seguinte A gente vem nas configurações Opções do desenvolvedor E quando você ir aqui nessa opção de Mi Unlock Status Você não consegue desbloquear o bootloader Você toca aqui em adicionar conta e dispositivo Ele te mostra essa tela aqui, né? Com essa notificação aqui embaixo Couldn't verify, wait a Mineral 2 and try again Basicamente ele tá te dizendo Que ele não conseguiu fazer a verificação, né? Ele não conseguiu verificar de acordo com o servidor Se você consegue adicionar a sua conta de desbloqueio Ao desbloqueio do celular Pra assim poder desbloquear o bootloader Talvez pareça um pouco estranho Quando eu falo palavras como bootloader ROM global, ROM chinesa Então vou explicar de uma forma bem rápida pra vocês Quando a gente acessa as configurações da Xiaomi Na aba das opções do desenvolvedor Você tem esse Mi Unlock Status Isso daqui basicamente te mostra Se o seu bootloader está bloqueado ou desbloqueado Você não precisa entender agora o que é bootloader Isso daí é assunto pra outro vídeo Basta que você saiba Que é preciso desbloquear esse bootloader Pra trocar o sistema do seu celular E quando eu falo de sistema e falo de ROM É a mesma coisa A ROM global, como a gente costuma chamar É o sistema global da Xiaomi Que possui todos os idiomas por padrão Inclusive o português do Brasil Agora a ROM chinesa, o sistema chinês Como o sistema que está nesse celular Ele só tem suporte ao chinês e ao inglês Então por isso que a gente precisa desbloquear esse bootloader E é esse bug que está rolando no desbloqueio Que eu estou ensinando aqui a vocês Como resolver e como fazer o desbloqueio Ok, agora que você entendeu o que é bootloader O que é ROM global Essa dela aqui sempre era exibida pra mim Seja na MIUI 10, seja na MIUI 11 E quando eu pesquisava isso na internet Eu só via pessoas relatando o mesmo problema Dizendo que não conseguiam desbloquear o bootloader do celular delas Gente relatando isso com o Pocophone Com o Redmi Note 7 Com diversos celulares E até, sei lá, uma hora atrás Quando eu descobri como resolver isso E resolvi gravar esse vídeo pra vocês Eu passava pelo mesmo problema Que assim Até que depois de tanto pesquisar Eu encontrei em um fórum Uma resolução muito simples pra isso Você vai aqui na opção de contas e sincronização Vai tocar aqui na Mi Cloud No caso, na sua conta da Xiaomi E você vai na opção de encontrar dispositivo Seja na MIUI 10 ou na MIUI 11 Quando a gente toca aqui assim Provavelmente o seu encontrar dispositivo vai estar ativado E aí você vai tocar aqui em Turn Off Ele vai te dar essa notificação Vai dizer que você tem que colocar a sua senha E aí quando você coloca Ele vai fazer a verificação E como vai estar ok, né Automaticamente ele vai desativar o encontrar dispositivo Aí depois que você fez isso Você vai voltar lá nas configurações Vai descer aqui assim, né Até as opções do desenvolvedor Vai tocar em Minha Lock Status E agora você basicamente vai tocar aqui Ele vai te pedir, obviamente Pra desativar a sua conexão Wi-Fi Porque de um tempo pra cá Você não consegue mais desbloquear o bootloader com Wi-Fi Você tem que estar com 4G no celular Com 3G no celular Com uma rede móvel pra fazer a verificação Isso é chato, né Mas infelizmente é necessário A gente vai desativar aqui assim normalmente E ao fazer essa verificação novamente Ele já vai dar uma mensagem totalmente diferente pra gente Ele vai pedir aqui pra você não desconectar da internet Sair da sua conta da Xiaomi Fazer um reset do celular Ou apagar os dados de sistema, né Porque se você já fez isso Você vai ter que tirar e colocar a sua conta da Xiaomi E isso é horrível Porque você vai ter que esperar mais um tempão Pra poder desbloquear o bootloader Tocou aqui Já tá adicionado E agora sem reiniciar o celular Sem fazer nada disso Você pode conectar ele no PC E fazer o desbloqueio do bootloader corretamente Basicamente Esse bug chato pra caramba Que já existe há vários meses Eu digo isso porque Desde que eu comprei esse celular Que eu tento adicionar aqui na minha conta E eu não consigo adicionar Ele tem essa resolução ridícula Que é basicamente desativar o encontrar dispositivo Pra ter o desbloqueio aqui Com sucesso, né Pra você fazer esse... Essa adição, digamos assim Da sua conta da Xiaomi ao celular Esse foi o tutorial de hoje Desculpa isso O vídeo ficou um pouco longo, tá pessoal? Mas eu espero que vocês tenham curtido Que o celular fica por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu! Tchau!